Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robert, mas não já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. E essa semana a D.E. mostrou um pouquinho sobre como estão os preparativos do Soul Frame, o pessoal perguntou sobre novidades. E aqui a gente vai estar reagindo ao primeiro gameplay que foi mostrado, uma parte da gameplay, de como está o jogo do Soul Frame. É, meu amigo, vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, o vídeo já está rodando, então a gente vai fazer essa reação aí. Olha, tem um passarinho lá no ombro dele, aparentemente está bonitão, hein? Vamos ver essa gameplay deles aqui. Eu deixei para assistir junto com vocês, porque eu não queria ter nenhuma interferência, né? Vamos sentir aí como que está... Aparentemente o gráfico está bonito, hein? Beleza, né? Aparentemente só tem habilidade de corpo a corpo, parece, né? Tem com a espada ali, né? Para quem está acostumado com o Warframe, gente, né? Se você pensar um pouquinho assim, tem uma... Tem ali, ó... Tem um dedinho ali, tal, assim, né? Movimento, tal... Tem alguma coisa ali, hein? Tem alguma coisa aqui ainda. Olha lá, primeiro copa de corpo a corpo. Tá. Quem... Ah, os vídeos estão fraquinhos. Tem uma defesa, tal... E eu joguei bastante, a minha referência, né? Lógico. Eu vou usar uma referência de Plague Tale Innocences, que foi um jogo que eu joguei bastante. E está bem, meu... Tem aquela nostalgia ali, né? Tem tanta moção de corpo a corpo, tem defesa. Né? Vamos ver outro inimigo ali em cima. Será que vai ter algum tipo de lootzinho ali? Tem uns baús, né? Vamos até mostrar uma razinha. Ah, tem bem no cantinho, ó, embaixo do cantinho também, ó. 30 e 45 e 150. Não sei o que é que dá. Sempre pode ser armadura, vida ali, né? Ali tem uma magia ali, hein? Mas, aparentemente, o jogo está bonitão, hein? Né? Cenário. Ah, olha o passarinho. Tem magia. Rapaz, tem uma habilidade mágica também, tá vendo? Aí tem uma habilidade mágica também, ó. Você vê ali, ó. Ali tem duas espadas, duas... A madaguinha, né? Corpo a corpo. É tudo no comecinho ainda, né, gente? Mas você vê que já está... Eu acho, né? Eu acho que durante a Tenocon, talvez venha alguma novidade sobre isso, hein? Legal, né? Mas você vê que está bem bonitão, né? Os gráficos, ó, também. Está interessante ali, ó. Eu ainda não sei sobre a história, né? Na história a gente viu aquele alce, né? Que estava no rio, aí que ele caiu, levantou, tal. Ó, tem uma habilidade ali. Para se segurar. Ó, ali o inimigo já tem outro tipo de armamento. Está vendo ali atrás, ó? Que ela jogou... Ele, não ela. Ela jogou magia em cima daquele inimigo ali, ó. Que tem um... É... Ó! E aí, quando tirou ali de vida, ali? Ah, rapaz. Tem uns caras mais fortes aí, ó. Matar os fraquinhos. O cara até mais forte ali, né? Ó lá. Ó. O cara também de usabilidade. É um jogo mais... Para quem joga Warframe, como nós, né, gente? Quando a sua referência. Ele... Ele mais... É um... É um... Tipo uma batalha mais tranquilinha, né? Vai morrer aí. Olha o fortão aí. Ó, tem habilidade. O cegou o bicho. Parece que cega ele, né? Ó. É mais técnica, né? Você vê? Não é... Né? Tem tipo umas técnicas assim. Tá segura ali. Ó lá. Ó aí. Já. Mas eu não vi nada de loot ainda. Por enquanto, né? Não tô vendo barra de progressão, nada. Interessante. Soul Frame. É, por enquanto foi só um dedinho para a gente ter uma ideia, né, gente? Então, assim. Ainda vai vir muita coisa pela frente ainda. Né? Sobre o Soul Frame. Então eles mostraram aqui só uma parte, uma gameplayzinha. Vamos ver, né? Se na Tenocont vai ter alguma coisa, né? Falando mais sobre isso daqui. Só que assim. É aquela batalha mais cadenciada, mais suave, mais tranquilinha. Não é aquela coisa de porrada igual a gente tá acostumado, né? Então vamos ver como vai ficar isso aí mais pra frente. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. Aparentemente, assim, cara. Eu tô vendo que... Tem uma... Se você pegar um pouquinho e lembrar um pouquinho sobre dúvida, aquele ataque corpo a corpo, né? Aquela que joga mais tranquilinho. Né? Aqui também é mais tranquilinho, tá? Rapaz, ó. Tem um... Tem uma semelhança na jogabilidade aí. Não sei não, hein? Não é porque a empresa tem Soul Frame, Mar Frame. Eu tenho lá minhas dúvidas. Falou, gente? Deixa eu jogar aqui no like no vídeo. E aí? Qual foi a sua primeira impressão com relação a essa gameplay aqui do Soul Frame. Vai ser bacana, hein? Quem sabe, hein? É. Deixa o like no vídeo até mais. Valeu, tchau. E também te convidar a participar das nossas livezinhas aqui, ó, meu amigo, ó. A partir das 18 horas faço live aqui no nosso Twitch. Twitch com o YouTube, Twitch com o Trovo. A partir das 18 horas até as 11. De segunda a sexta. sábado, às vezes, domingo. Eu tenho que descansar. Falou? Deixa o like no vídeo. Espero nossas livezinhas aí. Falou? Até mais. Tchau.